Pessoal, sou Jamil Chad, falando direto de Genebra. Convido a todos para que se inscrevam no canal. Nesta sexta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução como resposta à morte de George Floyd nos Estados Unidos, instruindo a entidade a realizar um informe sobre a situação do racismo sistêmico no mundo. Para ativistas, o texto é uma brecha que poderá ser utilizada para denunciar a violência policial em diversas partes do mundo, inclusive nas ruas das cidades brasileiras. Mas, esvaziada, a decisão é o resultado de uma ação do Brasil, Austrália e outros aliados dos Estados Unidos que, nos últimos dias, blindaram o governo de Donald Trump contra a possibilidade de uma investigação ainda maior e a criação de uma espécie de comissão de inquérito internacional. A proposta era de dar um basta à violência policial e, claro, à questão do racismo, principalmente nos Estados Unidos. Os autores do projeto, os países africanos, pediam a instauração dessa comissão de inquérito internacional contra o governo americano. E, se fosse aprovado, seria a primeira vez na história que algo parecido ocorreria entre a ONU e Washington. A partir do momento em que o projeto de resolução foi apresentado, uma longa disputa foi travada nos bastidores da ONU, com direito a pressões e, inclusive, chantagem. Ao final, os americanos conseguiram que a referência aos Estados Unidos fosse retirada do texto. A comissão de inquérito também foi eliminada. E, em seu lugar, foi pedido que um informe seja realizado por Michel Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos. O documento esvaziado acabou sendo aprovado por consenso. E, para uma parcela dos diplomatas, a resolução apenas repete o que, de fato, já existe na ONU, com comissões e relatores destinados justamente a investigar a situação do racismo no mundo. Ou seja, na prática, nada mudou. Para outros, porém, a esperança é de que a Secretaria da ONU adote uma postura mais dura e aproveite a ocasião para denunciar a violência policial, colocando o tema na agenda da instituição. Antes da reunião começar, na sala do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a presidência do organismo fez um pedido a todos os embaixadores. Por favor, usem as suas máscaras. Todos atenderam. Alguns por conta da pandemia e outros por conta da hipocrisia. E o racismo nos Estados Unidos, apesar do clamor das ruas, continua, em parte, blindado.